E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 23, Filipenses 1, 23 ao 25, diz assim Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor Mas julgo, mais necessário, por amor de vós, ficar na carne E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para aproveito vosso e gozo da fé Eu li aqui Filipenses 1, versículo 23 ao 25, que é um versículo, um contexto no mínimo interessante Principalmente esses três versículos que nós lemos, são versículos muito interessantes Paulo está sendo aqui muito humano, ao mesmo tempo que ele é humano, ele é extremamente espiritual também com a palavra Ele diz que ele tem o desejo de partir e de não estar mais nessa terra, mas estar de uma vez com Cristo Que isso seria muito melhor Isso aqui já faz a gente refletir um pouco, porque nós estamos vendo sentimentos que Paulo está sentindo Que nós também já passamos, que nós também sentimos E é interessante a gente encontrar bases bíblicas para emoções que nós já sentimos E sabermos que esses homens também passaram e viveram a mesma dor, sentimento e trajetória que nós vivemos Porque eles também foram homens E Paulo está dizendo, eu tenho vontade de estar com Cristo, eu tenho vontade de partir Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir Ele está dizendo, eu tenho desejo de partir E estar com Cristo, ou seja, eu quero estar logo com Cristo Porque isso, para mim, é ainda muito melhor Muito melhor estar com Jesus Muito melhor estar com Deus, muito melhor estar com Cristo É muito melhor estar com Ele Então, Paulo está sendo muito claro aqui, mostrando para nós O interesse que ele tem de estar com Jesus O interesse que ele tem de estar com Cristo De partir dessa vida A gente passa por isso também Às vezes, por algumas ocasiões, circunstâncias A gente pede ao Senhor, mostra para Ele O desejo de estar com Ele O desejo de partir O desejo de não mais viver essa vida Isso é um sentimento humano É um sentimento que todos nós Ou se de repente você não sentiu Mas muitas pessoas já sentiram A vontade não de se matar Mas a vontade de estar logo com Cristo A vontade logo de terminar essa vida para viver com Jesus Principalmente quando você é uma pessoa muito próxima de Deus Você se relaciona muito com Deus Você exercita muito a sua espiritualidade Quanto mais próximo de Deus Obviamente você vai querer aumentar seu nível de intimidade E ficar cada vez mais perto dEle Porém, porém, porém Eu estou dizendo que o texto também é humano Porque Paulo está revelando os sentimentos dele Eu quero estar com Cristo Eu quero partir Contudo, ele continua dizendo Que é isso aqui que é a chave para a gente Ele continua dizendo Mas julgo Mais necessário Por amor de vós Ficar na carne E carne que ele fala aqui não é pecado não Carne que ele fala aqui É essa vida É esse corpo Permanecer nesse corpo Paulo diz Que julga ser melhor Continuar vivo Aí ele explica Por que é melhor continuar vivo Tendo esta confiança Sei que ficarei E permanecerei com todos os dois Para vosso proveito e gozo da fé Ou seja, ele sabe da importância De ele continuar vivo Para que mais pessoas sejam Alcançadas por ele Edificada por ele Recebida por ele Então, ele entende a importância Da vida dele Para alguém Isso aqui é fundamental Sabe? Isso aqui é fundamental É fenomenal Essa palavra Talvez você nunca tenha lido isso na Bíblia Paulo mostrando o sentimento dele De partir E talvez você passe por coisas parecidas Eu não quero mais Não quero mais viver Perdi a vontade Perdi o interesse Perdi o desejo Não quero mais viver Beleza Você não quer mais viver De repente você quer logo estar com Cristo Mas olha como Paulo Soube sair dessa situação Eu não quero mais O meu interesse Era partir de estar com Cristo Era partir para ficar de uma vez com Jesus Contudo Eu entendo que a minha vida É importante para alguém Olha que tirada que Paulo teve aqui nesse texto A minha vida É importante Para alguém As pessoas Serão edificadas Pela minha vida Você tem que ter essa percepção Sabe? Muitas das vezes A gente vive com um sentimento individualista É só pensar em mim É a minha vontade É o meu interesse É o meu desejo E isso não tem nada a ver com o Evangelho Eu não tenho que viver só por mim Eu preciso pensar no outro Eu preciso pensar no próximo Eu preciso me preocupar com as pessoas Entende isso? Eu preciso me preocupar com o outro Então se às vezes você não consegue viver por você Porque você tem um desejo muito grande De estar com Cristo E de querer partir para uma outra vida Escolha viver por alguém Escolha fazer por alguém Escolha pensar Que alguém precisa de você Que alguém depende de você E o quanto a sua vida Ela abençoa essa pessoa Ela ajuda essa pessoa Ela edifica essa pessoa E o quanto essa pessoa precisa de você Perceba Paulo não está falando sobre filho Não estou falando só sobre filho Porque é óbvio que Quem é pai Quem é mãe Se preocupa com o filho amanhã Quem vai cuidar Quem vai ajudar Há uma responsabilidade em nós Paterna e materna Contudo Paulo não está falando sobre filho Paulo está falando sobre próximo Se preocupando com o próximo Eles precisam Para crescimento na fé Sabe Eu tenho consciência De quem eu sou em Deus E a importância que eu tenho Para transmitir aquilo que Deus Colocou sobre a minha vida Eu não falo isso com arrogância Nem com soberba Eu entendo que Deus pode levantar Quem Ele quiser Usar quem Ele quiser Deus tem os seus instrumentos Mas eu consigo ter a consciência Sem nenhum tipo de prepotência E saber o quanto a minha vida Ela é relevante para alguém Então se tornaria muito arrogante Um pedido meu De partir dessa vida Para uma outra vida E não se preocupar Em fazer aquilo Que Deus me chamou Para fazer E não ser Aquilo que Deus me chamou Para ser E não alcançar As pessoas Que precisam Serem Alcançadas Consegue entender isso? A importância De você viver Não somente Pensando em você Mas pensando no próximo Se todos os seres humanos Vivessem assim Talvez muita coisa nessa vida Se tornaria mais leve E não pesada Da forma como está Porque todos pensariam No próximo E não somente Nos meus desejos Nas minhas vontades Nos meus interesses Mas eu pensaria no outro E é por causa do outro Que eu quero ser um instrumento De bênção É por causa de você Que eu quero continuar aqui Pregando a palavra Para que a palavra de Deus Alcance o teu coração Sabe? Entenda a importância De você ser relevante No reino de Deus Paulo sabia Que poderia estar com Cristo E que partir dessa vida Para estar com Jesus Seria infinitamente melhor Mas ele entendeu Que era melhor Continuar Pregando a palavra Para que mais pessoas Pudessem receber Mais pessoas Pudessem ser alcançadas E a proposta do evangelho Pudesse alcançar O maior número de pessoas Possível Pai Muito obrigado Pela tua palavra Que nos ajuda Nos orienta Nos consola Essa palavra Foi tremenda hoje Para o nosso coração Abençoe essa pessoa Que o Senhor venha Abençoar o dia dela Conceder um dia Extraordinário Na tua presença Eu abençoo a casa dela A família dela Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Que bom Que você ficou comigo aqui Até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Concorda que Deus falou Ao seu coração Tem muita gente Que precisa ouvir Essa palavra também Então me ajude A pregar a palavra Me ajude a compartilhar Dessa mensagem Clica aqui embaixo Nessa setinha torta Manda para um amigo Para um colega Para um primo Para um parente No Face No WhatsApp Seus grupos familiares Manda para geral Para que mais pessoas Recebam a palavra Da mesma forma Que você tem recebido Hoje E se você quiser Se tornar membro Desse canal Aqui embaixo Em azul Tem um botão Chamado seja membro Clica nele E você vai se tornar Um intercessor Do meu ministério Quando você se torna membro Você tem prioridade De resposta Nas lives E você também Na hora que comenta Aqui embaixo Aparece o selozinho De membro Que mostra Que você está ajudando O canal Que é muito legal E acima de tudo Você se torna Um apoiador Ou mantenedor Desse projeto Do Manhã de Paz Que são os devocionais Que tem acontecido Todos os dias Aqui às 6 horas da manhã Pastor Eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma Deixar uma semente na sua vida Uma oferta no seu ministério Os devocionais Têm impactado o meu coração Só Deus sabe o quanto Essa palavra Tem mudado a minha vida E eu queria Ser grato a Deus E deixar uma oferta de gratidão Como é que eu faço Aqui do lado Tem o nosso QR Code E aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar acessando E fazendo aquilo Que Deus Falar ao seu coração Deus te abençoe Te aguardo daqui amanhã Às 6 horas Do Manhã de Paz Com uma palavra Poderosa Para o teu coração E fica com essa palavra Na sua alma É muito melhor Você não viver nessa vida Somente pensando em você Mas você também Pensar no próximo Você também pensar no seu irmão Viver também Deixando um legado Se preocupando com os outros Sabe Se preocupando com o teu próximo É Não somente querer Partir dessa vida com Cristo Mas também se preocupar Em dar frutos Entender que tem pessoas Que olham pra você Como exemplo Como referência E que a tua vida Ela abençoa muita gente Até amanhã